Sua Excelência, Sr. Ministro da Justiça, Sua Excelência, Sr. Presidente Jorge Sampaio, a quem nós admiramos imenso, Sua Excelência, Sr. Pedro Pires, meu pai, nesta questão de caminhada para o bem-estar das comunidades, Suas Excelências, Senhores, convidados a esta grande conferência que hoje estamos a assistir, Excelências, depois de ouvir tudo o que ouvi durante esses dois dias de explanações, ensinamentos, eu senti-me obrigado por respeito à Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Pedro Pires, que nos anos vindos, anos anteriores, há 30 anos, quando da minha chegada de Angola, fez-me um grande desafio, a mim e outros, a um pequeno grupo, de fundarmos o Instituto Cabriano de Menores, hoje ICA, e que durante todo esse percurso eu tive o privilégio de Deus me deixar beber e fumar durante um grande período, até que houve a minha total mudança e hoje sinto-me um homem completamente liberto das drogas, do álcool e de outros maus que têm atacado a nossa sociedade hoje. Simplesmente para dizer que eu pertenço a uma associação que se chama Jovens com uma Missão e que em Cabo Verde implementamos a primeira casa de recuperação de droga e álcool e foi nessa tenda de El Shaday que começamos a trabalhar com tendas militares que foram cedidas pelas Forças Armadas no tempo do Sr. Comandante Pedro de Pires e depois também e nós 17 anos depois... Eu peço desculpa, mas não podemos utilizar o tempo todo, temos que partilhar o tempo com toda a audiência. Tem que ser telegráfico, por favor. Muito obrigado. Só para dizer que 17 anos depois eu vejo que tudo aquilo que foi dito nós temos que continuar a trabalhar, nós temos que continuar a lutar diretamente na nossa sociedade para levarmos valores que a própria sociedade, a própria família tem perdido. É por isso mesmo que eu digo que na tenda de El Shaday para aqueles que estiveram ontem no jantar ouviram aquela belíssima voz que cantou foi o menino que saiu, é nosso filho, saiu recuperado lá nas tendas e nas tendas é que ele saiu a cantar só para dizer que de facto nós podemos fazer toda a espécie de tratamento mas às vezes esquecemos que o homem é composto de corpo, alma e espírito. e nós tendo de El Shaday nós trabalhamos dentro da área espiritual e automaticamente nós temos a questão da saúde que a Trindade tem dado todas a sua colaboração. Para agradecer também a doutora Cristina Andrade que foi das pessoas que nos deu a mão quando fundou o CCC Droga e temos que agradecer o CCC Cida por nos ter abençoado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.